Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez. Diz que melhora conforme eu crescer. Nunca vi você nesse bosque. Ela deve sentir sua falta com você longe de casa. Ela... Ela morreu. Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto. Cinzas? Foi o último desejo dela. Garoto. Eu... sinto muito pela sua perda. Chegamos. Você mora numa árvore? Não. Moro abaixo dela. Emily! Olha! Tudo bem. É amigável? Garoto. Ele é manso. Eu garanto. Ele não vai ferir ninguém. Ele não vai ferir ninguém. Rápido. Coloque ele no símbolo. Segure firme. Mora sozinho? É melhor assim. É. Meu pai também não gosta de gente. Garoto. Você não gosta? Segure firme antes que ele se machuque. Ótimo. Calma. Descanse. Descanse. Preciso de duas coisas. Uma raiz vermelha. Cresce atrás da casa. Você traz um pouco. O que mais? Eu? Sei que você é um deus. Não deste reino, mas não há dúvidas. Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza e a dele. Isso não te interessa. Os deuses daqui não gostam muito. Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros. Acredite. Eu sei. Quando acharem você, e vão achar, vai ser difícil. O garoto vai querer respostas. Isso é problema meu. Seja lá o que você esconde, não pode protegê-lo pra sempre. Mas tem razão. Não me interessa. Também preciso de flor de agrião. Pode ir? Uma flor de pétalas brancas no jardim. Só um pouco. Certo. Flor de agrião. Certo. Pode ajudar? Não consigo. Isso ajuda? Deixei cair? Quando estava atrás do animal. Qual o meu problema? Se eu perdesse... Mas você perdeu. Vou tomar mais cuidado agora. É isso mesmo. Ele vai viver? Sim. Então vamos embora. Esperem. Preciso retribuir. Quer se isolar? Essa marca o tornará... Invisível para quem quiser dificultar sua jornada. Llewina. 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 Oski em segurança. Desçam por aqui. E sigam em direção à luz do dia. Vamos te ver de novo? Isso depende da vontade de vocês. Podem ir agora. Vamos, garoto. Essa passagem subterrânea deve levar de volta a trilha da montanha. É só usar o barco. Espere. Leve isso. Você pode usar isso para se orientar e navegar pelo mundo. Sempre vai conduzir até seus objetivos.